Chegou aquele clássico momento da gente renovar as expectativas e ficar hypado como sempre, porque estamos chegando na segunda temporada desse ano. Por isso eu decidi compilar como sempre todas as novidades que estão a caminho. Desde novos operadores, sim, novos operadores no plural, grande atualização no Antit, novos balanceamentos e adiamentos também como sempre. Vem comigo descobrir o que vai chegar e quando vai chegar a temporada de número 34 do Siege. Pois é, rapaziada, tamo caminhando pra reta final da Operação Deadly Homem. Literalmente só falta o segundo pacote elite da temporada ser lançado, dia 26 agora de maio, e acabou. O que quer dizer que chegou a hora também da gente conversar sobre a próxima temporada. A Ubisoft já até compartilhou um post confirmando as principais novidades e adiando algumas outras, além de anunciar que o painel de revelação completo vai acontecer como sempre na final do Major de Manchester, no domingo, dia 26, às 13 horas da tarde no horário de Brasília. Sendo revelada dia 26, o TTS abre logo em seguida no dia 27, na segunda-feira, e chega em todas as plataformas oficialmente duas semanas depois, dia 11 de junho. Essa data aqui ainda não é oficial, mas se você quiser saber a data depois, já se inscreve nesse canal, porque esse ano a gente tá na meta dos 400 mil inscritos e o seu sub pode fazer total diferença pra isso acontecer. Tamo junto. Mas vamos lá, começando pelos balanceamentos dessa temporada, que talvez seja um parte fundamental da Season 2, teremos nerfs em dois operadores. A começar o Fenrir, que vai perder uma FNAT, ficando com quatro no total, e um código de ativação a menos, podendo ativar apenas duas FNATs ao mesmo tempo. Além do mais, as FNATs poderão ser destruídas enquanto ainda estiverem fechadas. Com as Solis, os nerfs delas serão divididos em duas temporadas, e a primeira parte desses nerfs chegam agora na Season 2 e o restante na terceira temporada em agosto. Logo de cara, o tempo de duração do gadget e o alcance do Spec.io serão reduzidos, sem contar que a Solis não conseguirá ativar o Spec.io durante toda a fase de preparação, o que é um buff bem considerável pros viciados em marotar drone. Além desses operadores, a gente não tem nenhuma outra informação de balanceamento oficialmente falando, mas pode ser que mais operadores recebam a opção de escudo, igual o do Fuse nos seus kits. Mais especificamente, o Thermite, que foi confirmado no Six Invitation que vai receber também. Isso pode ser que chegue por agora, assim como a customização das Flashbangs, te permitindo alterar o efeito da Bang pra não ser aquele clarão na sua cara quando estoura Bang. Nenhuma dessas duas mudanças estão conformadas pra chegar agora na Season 2, mas vale a pena ficar de olho nisso daqui. Falando dos novos recrutas, essa é a parte mais interessante talvez da temporada. Sim, senhoras e senhores, dois novos operadores estão a caminho nessa temporada. Sendo um deles uma nova recruta feminina atacante e um novo recruta masculino defensor, assim no estilo como era antigamente, um homem e uma mulher. Dois recrutas que agora serão parte da equipe como operadores mesmo, possuindo skins próprias, lore individual, gadget exclusivo e enfim. Falando de visual, o novo estilo dos recrutas tá sendo importado lá do Rainbow Six Mobile e muito provavelmente esses dois recrutas sejam outros recrutas diferente daquele que a gente tem hoje no jogo. O que explicaria porque eles se tornaram operadores mesmo e porque eles têm um visual diferente. Em relação ao armamento, provavelmente eles não trarão armas novas e sim reutilizarão as já existentes. E pra mim faria bastante sentido se eles tivessem armas mais voltadas ao suporte do que uma .44 do Deimos, tá ligado? Por serem recrutas, né, novatas na equipe, não faz muito sentido eles terem um kit tão forte quanto o da Ash ou um gadget tão forte como o da Zofia, por exemplo. Então tanto o armamento deles quanto o gadget deve ser algo mais voltado ao suporte, acredito eu. Inclusive no último Invitational, o Joshua, que é o diretor-geral do Seed, ele comentou que os recrutas trarão um tipo de gadget inédito no Seed. Então talvez seja algo como uma bolsa de munição ou reposição de gadget, tem que ser algo pelo menos que funcione tanto no ataque quanto na defesa. Então vamos ver o que os devs vão fazer a respeito. Sem contar que provavelmente uma galera vai voltar pro jogo só pra poder testar essa nova versão dos recrutas, hein? Inclusive, senhoras e senhores, acabou o meme, tá? A partir de agora o Recruta Elite pode deixar de ser um meme da comunidade realmente existir dentro do jogo. Em 2020, pra gente lembrar, na Operação Shadow Legacy foi retrabalhado o Tashanka, que era visto como um meme da comunidade que nunca ia ser alterado, e ele acabou recebendo o rework em um Elite na mesma temporada. Nada impede que a Ubisoft faça o mesmo e já lance o Recruta Elite nessa temporada. Não que eu ache que vai acontecer agora no lançamento, mas pode acontecer a partir de qualquer momento agora. Baseado que a equipe responsável pelos pacotes Elite, eles usam como critério o momento do operador e o tema da temporada. Então super faria sentido um pacote Elite pros recrutas. E esse vai ser o sistema de estreia dos recrutas, porque eles não vão passar por um simples rework, eles vão passar por uma remasterização. Isso quer dizer que há um passo acima de um simples rework como a Ubisoft costuma fazer e fez nesses últimos anos. Graças a isso, será introduzido um sistema de bonificação, entre aspas. Toda temporada que houver um remaster, uma remasterização, o jogador vai receber um voucher pra liberar aquele operador da nova temporada gratuitamente, sem custos. Enquanto se você já tiver aquele operador remasterizado, já desbloqueado, você recebe um voucher de 600 créditos R6 no lugar, que é o custo de um operador novo. E isso daqui é muito legal, porque a gente sempre pediu pra Ubisoft devolver os 1.200 créditos do pass, e com esse sistema de voucher de 600 créditos de volta, você consegue os 1.200. 600 pelo passe de batalha e mais 600 créditos pelo voucher do operador. Assim já pagando o passe de batalha da próxima temporada, pelo menos. E isso daqui é um acerto gigante da Ubisoft, bem que poderiam fazer isso todas as temporadas, né? Falando de mapas agora, infelizmente na Season 2 não teremos nenhum mapa novo ou grande retrabalho. Não que eu ache que tenha algum mapa que precise de um retrabalho urgente assim na rotação hoje, mas enfim. Não teremos novidades nesse tópico, mas pode ser que role alguma coisa. Em fevereiro, no Invitational foi conformado um evento a portas fechadas que os devs estão trabalhando em algo gigante pra todos os mapas do Seed, que possivelmente seja o retorno dos mapas noturnos. E isso pode chegar agora na Season 2, o que eu acho também que não vai acontecer, porque eles revelariam antes, eu acredito, mas vale a pena ficar de olho, porque pode ser uma das surpresas da Season 2. Inclusive, em junho, no mês de lançamento dessa nova temporada, tem um evento marcado da Ubisoft. No Ubisoft Forward, eles podem revelar algumas novidades pro Seed, mais informações das futuras temporadas do X Defiant, que chega agora dia 21 de maio, talvez novidades do Far Cry 7, enfim. Já marca aí na sua agenda dia 10 de junho que pode rolar alguma coisa de interessante nesse evento. A respeito de modos de jogo e features, né, as mecânicas, senhoras e senhores, o Marketplace, a loja da R6, será lançada oficialmente pra todo mundo acessá-la. Ninguém mais vai precisar ficar esperando pelo acesso da Ubisoft, agora é só você abrir o site e começar a comercializar suas skins, o que provavelmente vai balancear bastante o preço de compra e de venda de algumas coisas por lá, mas enfim. Além do mais, teremos o filtro de mapas na sem colocação, ou modo padrão, como é chamado agora, pra escolher os mapas que a gente quer jogar na sem colocação. E nos modos de treino, teremos o prática com alvos lá com os bots numa versão infinita, pra você ficar aquecendo durante uma hora sem interrupções, e novos mapas no treinamento de mapas, e também novas opções de operadores e mapas no modo com triar. E enquanto a gente espera que por atualizações no Antit pra acontecer agora, pra já resolver o problema, a próxima temporada vai trazer uma mecânica gigantesca. No caso, jogadores que forem banidos e tiverem contas na Steam, serão impedidos de criarem novas contas associadas ao Seed. A gente não sabe se isso vai acontecer por ban de IP, ban de placa de vídeo, mas aparentemente é uma adição muito grande, por isso a primeira parte vai ser lançada agora na Season 2, e depois a Ubisoft vai lançar a parte 2 dessa novidade numa temporada futura. De qualquer forma, vamos aguardar, porque se isso daqui funcionar devidamente, já vai dar uma melhorada muito boa na situação dos cheaters no R6. E como sempre, óbvio, tivemos alguns adiamentos. A começar o lançamento oficial do sistema de reputação, ele foi adiado da Season 2 pra Season 4 em dezembro, permanecendo em modo beta durante todo esse tempo, enquanto os devs corrigem os problemas com ele. Particularmente isso daqui é perfeito, porque o sistema de reputação ele claramente ainda não tava pronto pra ser lançado, e por ser um sistema que pode te impedir de jogar o modo ranqueado do jogo, eu acho que tem que ser uma coisinha um pouquinho mais polida. Além do sistema de reputação, a tela de final de partida, com os operadores lá, aparecendo e tudo mais, também foi adiado pra chegar na terceira temporada desse ano, ao invés de agora na Season 2. Uma perda que eu acho ok, mas ainda assim é meio complicada. Porque se você for parar pra olhar, a Season 2 só não é menor em conteúdo do que a Season 4, mas em termos de impacto, a Season 4 vai trazer mecânicas gigantes pro jogo, cancelamento de partida, Blackbird retrabalhado e um monte de coisa. Pra vocês terem noção, a gente não tem nenhuma mecânica grande chegando na Season 2, de acordo com o roadmap, porque o lançamento do sistema de reputação foi adiado. Tem agora o Marketplace, mas não é algo in-game, algo dentro do jogo que a gente vai conseguir aproveitar, então eu não acho que conta. Então vamos torcer pra que não, mas aparentemente, essa daqui tem potencial pra ser a menor temporada do ano 9. E por fim, a respeito dos cosméticos, o Fenrir Elite tá chegando agora dia 26 de maio pra fechar o conteúdo da Deadly Homem, e a Season 2 trará dois novos pacotes Elite com Psigo. Além disso, teremos um novo passe de batalha e skins de time Tier 1, chegando em junho com uniforme de equipe e tudo mais, e novas skins Tier 2, com apenas skin de arma e card de fundo, chegando no mês seguinte, em julho. Lembrando que tá vindo aí o Major de Manchester, ele começa dia 16 na semana que vem, e além do painel de revelação, teremos os 20% de desconto clássicos nas skins de time atuais durante duas semanas. Então quem tá pensando em adquirir algum pacote de time, fica de olho aí que vai ficar mais barato. Então por hora é isso que temos a respeito da Season 2, provavelmente a Ubisoft possa estar guardando alguma surpresa pro painel de revelação em si, mas revelado oficialmente, por enquanto, é isso que a gente tem. Quaisquer novidades que forem sendo reveladas, eu volto aqui pra atualizar vocês, mas por hora eu vou ficando por aqui. Muito obrigado por terem acompanhado esse vídeo até aqui, eu espero de coração poder contar com vocês por aqui no meu próximo vídeo, e até mais galera, fiquem com Deus.